Agora a economia para vocês, porque o Brasil foi na contramão, gente, de muitos países e fechou o segundo trimestre com queda de 0,1% no PIB, que é o produto interno bruto. Ficamos na 40ª posição, numa lista de 51 países que divulgaram o desempenho de abril a junho. Claro, vamos conversar com ele, com o Fernando Nakagawa. Naka, boa noite, bem-vindo. O que aconteceu, Naka? Boa noite, Monalisa. O que aconteceu é que as várias más notícias que a gente tem anunciado, infelizmente, aqui na CNN, dia após dia, começam a se refletir e vieram até mais fortes do que esperado por muitos economistas, que esperavam o crescimento do PIB no trimestre entre 0,2% e 0,5%, 0,5%. Portanto, o número frustrou as expectativas. Vamos dar uma olhada na evolução trimestral da nossa economia para entender que não necessariamente a gente está em ver como o pessoal da equipe econômica menciona. Esse gráfico começa no primeiro trimestre do ano passado, quando a pandemia chegou ao Brasil. Então, a gente teve dois trimestres de queda expressiva da economia, da atividade, queda de 9% no segundo trimestre do ano passado. A economia se recupera a partir do terceiro trimestre, ritmo forte de mais de 7% e depois vai se acomodando 3,1%, 1,2% e agora o primeiro trimestre, esse último dado com uma ligeira queda. Por que caiu? Agropecuária, uma queda de quase 3%, Monalisa, por causa do café, principalmente, seca e geada. Indústria, queda de 2,2%, faltam peças, setor automotivo sofrendo duramente, comércio cresceu 0,5% por causa da reabertura das cidades e a construção cresceu quase 3%, mas o juro em alta pode prejudicar esse setor. Na próxima tela, a gente tem essa comparação com os outros países e entender que o Brasil não está muito bem na fita, não. Portugal lidera esse ranking com um crescimento de quase 5%, o Reino Unido vem logo atrás com 4,8%, Estados Unidos 1,6%, entre os grandes emergentes, México cresce 1,5%, China 1,3% no trimestre, Chile 1%, Brasil cai um pouquinho e a Colômbia, essa sim, está bem atrás com uma queda de 2,4%.